Ah? Ah? Ei! Uhuuu! Is this Projeto Cush? Aguenta? Ya! Black Music Record Não você se atira Não você se atrever Não você se atrever Não você se atrever Se atrever Se atrever Se atrever É assim Ya! É assim Drrrrrrrr Só você se atrever Só você se atrever Abili 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 Só você tá tirado, só você tá letado Só você tá tirado, só você tá letado Apili, 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 apili Apili, 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 apili Apili G É o cuevo, yeah Eu não danço muito, com careca me sinto bonito Apili G todo esquisito, não cantamos muito Dá uma experimentar e podem falar que vocês quiserem Tô tipo Vesma que Patrícia faria, ouviste dizer? Lhe fala a verdade, cárcula Com Abili G eu estou a cárcula Tome nota com fato e gravata no escritório Eu estou a cárcula Até mata panca, até mata louca Ela quer me levar Entramos bem quente tipo panela que tá a ferver Só tem lei jornal, a escrita só passa no meu rodapê Catana no pé, com camisa na coxa tipo chacaré Eu cuevo, tá? Nigga não complica minha vida, que eu sou chato Vivo minha vida tipo sou aninimado Rap transzando porque tá fora do contrato Rap transzando porque tá fora do contrato Eiii É tá falado a fazer A minha tropa tá a fazer Controla mais esse penca É pra fazer acontecer A minha conta tá ferfeia Galança preta nos freia Viemos do povo, mas queremos muito Ainda é noite, precisamos do dia Por isso que a tropa tá sempre em dia Sempre relaxado na amarelinha Matam Abili G na correria Na vez a despesa não fica vazia Na vez a despesa não fica vazia Só você tá tirando e você tá letra Só você tá tirando e você tá letra Abili, 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 Abili Abili, Abili, Abili Essa dama vou levar E divida Bilidin Descifra ou ta cuia Já não paro de catar Do que é tombo letra Mano, quem são Bilidin? Bilidin, Bilidin Tô posado lá na banda Tô trai e deixei rabuda E divida Bilidin Bilidin O que é que rafa promette Vichapaya ou venda E divida Bilidin Bilidin, Bilidin, Bilidin Manda deve bavem letra Mano, quem é venda de sang Só você tá letra Só você tá letra Só você tá letra Ó WFSA tá letra Ó WFSA tá tira Abili, Abili, Abili Abili, Abili Abili, Abili Abili Só você tá letra Ó WFSA tá letra So você da tirae, so você da letra Abili, 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 Abili G Abili, 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 Abili G Abili.